Oi gente, aqui é a Amabili Reis, mídias sociais da Capricho e hoje eu estou inaugurando com vocês o quadro Desenhando com a CH. E é claro que para começar nessa brincadeira com o pé direito, eu trouxe uma atriz perfeita e maravilhosa, a Isabela Souza, protagonista da série Bia da Disney. Tudo bom Isabela? Oi gente, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui. Ai, eu também, estou super, principalmente porque a Bia na série dá uma desenhada, ou seja, vocês são um pouco familiarizadas já com esse mundo. Então, né? Não. Então, amada, não. Bom, eu não sabia tanto dessa informação, achei que você era quase que a Van Gogh brasileira, por isso que trouxe para competir ao seu lado as quatro estagiárias da Capricho, que me contaram em confidência, que só sabe arrasar no desenho de palitinho. Não é mesmo, meninas? É isso aí. Tudo bom? Vocês estão animadas? Prontas para competir? Vocês vão ganhar, né gente? Sangue no olho. Sangue no olho, muito bom. Olha só, minhas amigas, a regra do jogo é bem simples. Cada uma de vocês vai sortear um papel dessa caixa misteriosa, que eu coloquei aqui, algumas possibilidades de desenho. E vocês vão ter 30 segundos para desenhar aqui, no cavalete. Você, a pessoa que for desenhar, tem que fazer o time adversário acertar em 30 segundos. Se eles acertarem em 30 segundos, você leva dois pontos. Depois desses 30 segundos, você pode dar uma dica. Ah, assim, é uma comida? É um desenho animado? Você escolhe a dica que você for dar. E o time adversário tem 10 segundos para acertar. Se eles acertarem, você leva só um ponto. São todos preparados? Sim. Animados? Sim, muito. Gente, eu estou tensa, mas eu olhei que eu tenho uma guzina aqui, ó, para ficar apertando quando der o tempo, hein? Então, vamos nessa, minha gente. Isabela, eu vou pedir para você começar. A gente vai começar com a estrela, entendeu? Estou nervosa. Bom, gente, a Isabela vai ser a nossa primeira competidora e ela vai ter que pegar uma palavra aqui dessa caixa misteriosa e fazer as estagiárias adivinharem. Está preparada? Estou. Então, vamos lá. Pegue. Leia e me mostre. Por favor. Não, o que é isso? Então, vamos lá. Assim que você abrir a caneta, eu ligo o timer. Estou. Um, dois, três e vai. É uma laranja. Pode ir falando. Não. Faltam 10 segundos agora. Vai, gente. Está óbvio, gente. Vai. O que é isso? Gente, eu não sei o que é isso. Acabou o tempo. Isa, você tem direito a dar uma dica às meninas para ganhar um ponto. É uma fruta. Maracujá? Não. Eu sei isso. Pitaia, pitaia. Pitaia. Lixinha. Não. Gente. Ai, meu Deus. Cinco. Gente, por favor. Vocês estão fingindo. Sete. Que ruim. Seis. Ainda bem. Que maravilhoso. Ainda bem, gente. Tem que eu rar meu papel, gente. Pelo menos um ponto. Ficou nervosa, minha amiga? Eu estou suando. Eu estou suando. Mas deu tudo certo. Parabéns, Bel. Você garantiu a Isabela. Obrigada, Bel. Obrigada por salvar minha carreira. Gente, bom. A Bel conseguiu fazer que a Isabela ganhasse um ponto. Agora é a vez da Bel provar que sabe desenhar e ajudar o time das estagiárias. Você está preparada para essa responsabilidade? Preparadíssima. Então vamos nessa. Você vai sortear aqui. A caixa está ao contrário. Você vai sortear aqui e vai ler e me mostrar. Não vale mostrar para a Isabela. Isabela, por favor. Nossa, tá. Gente do céu. Esse é difícil. Mas vai dar tudo certo. Pode ir, então. Um, dois, três e vai. Que isso, gente. Bel adormecido. Yes! Ganhou! Gente, está fora só com dois pontos. É ponto pra gente? É ponto pra gente. Ah, não. É. Eu não sei qual é. Você garantiu a elas o ponto da amiga. Não adivinha agora. Eu entendi, desenho. Atraso. Não adianta. Ah, não. Arrasou. Comemora. Manda um beijo para a mãe e para a pai. Um beijo para todo mundo. Muito bom. Professores de arte. Mas, Isabela, agora chegou a sua parte de ser render, né? Que você... Rendição aqui, depois dessa humilhação do QI da Bela Adormecida. Vamos ver se agora, na sua segunda rodada, você vai mandar melhor. Ah, agora eu vou lacrar. Ah, esse é fácil. Então vamos começar? Vamos. Um, dois, três. Abre a caneta e vamos. Pequena sereia. Sim. Caralho. Então está por enquanto, três a dois, três a dois. Bel, meu Deus, meu Deus. Gente, o que que eu disse, Bel? Obrigada, Bel. Tamo junto, tamo junto. Valeu. Bom, Sofia, chegou a hora de você virar esse jogo. A Isabela está ganhando por um ponto nessa rodada e você pode mudar todo o destino das estagiárias. Essa é a responsabilidade que eu estou te dando. Então vamos agora, nesse momento, você pega um papel. Com muita atenção. Isabela, por favor. Eu preciso ver, porque eu sou auditoria. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, gente. Vai dar tudo certo. Pode começar, você pega a caneta. Vamos lá. Um, dois, três e vai. Gente, eu estou tensa porque a gente me sente perante. Não, pode chutar assim, ó, na sua... É... 10 segundos, eu tenho agora. É... Meu Deus. Gente do céu. Amiga, eu sou de direção realmente difícil. Tempo acabou, Sofia. Realmente desenhar não é o seu talento. O talento ficou em escrever textos. Você tem agora a chance de dar uma dica para que o seu time ganhe um ponto e empatar. Qual dica você daria? É um objeto que a gente vai ver para estudar. Vamos lá. Nove. Sete. Seis. Régua. Cinco. Quatro. Três. Lapiseira, borracha. Dois. Caneta. Gente, olha, ela é atriz, ela está roubando, tá? Compasso. Com essa dica. Não, minha filha. Acabou o tempo, Isabela. Isso era. Estagiários, vocês têm um palpite aí do fundão? Eu já falo, caneta azul. Azul, caneta? Ah, eu não sei. É, marca texto. Arrasou! A gente merece o ponto. Temos aqui, ó, o robo. Bom, gente, não foi dessa vez. As estagiárias estão para trás por um ponto. E agora a Isabela chegou. Por quê? Eu estou sentindo que você está querendo roubar, só por favor. A Isabela está roubando para o lado dela, né, minha gente? A gente, a auditoria vai pegar depois isso, tá? A gente vai analisar. Você já está ganhando, né, minha amiga? Você já está aí com um ponto de vantagem. Vamos ver se você aumenta ainda mais essa vantagem. Vamos ver, pessoal. Próximo desenho. Nossa. Deixa eu ver. Ah, vai. O grifatesco é muito mais difícil. Você vai arrasar nesse. Meninas, boa sorte. E o desenho começa em 3, 2, 1. Meu Deus, socorro. Não é legal? Não, não é possível. Não é possível. Gente, cadê a câmera aqui? Aperta para eu falar. Não, não, não. Vocês não estão conseguindo ver? Não, desculpa. Não, o que eu enxergo, eu enxergo. Mas eu quero deixar claro para os nossos telespectadores de todas as redes sociais da Capricho que a Bel não teve acesso a nenhuma das alternativas. Ela realmente está se superando. Anos jogando com a família. Talvez você possa investir agora nessa carreira artística, além de jornalística. Eu achei que você arrasou. Bom, gente, as estagiárias, elas são claramente muito bozinhas com a estrela que veio nos visitar. Mas agora a Isa talvez, né, ajude a diminuir essa desvantagem delas. Mas afinal, vocês saem com cinco pontos e elas comem 0,2. Vamos ver, Samuel vai fazer esse jogo virar. Mel. Vamos ver, vamos ver. Caixa misteriosa. Ela, por favor. Ai, gente. Vamos ver. Ai, esse não é tão difícil, hein, gente? Sei todo mundo, provavelmente deve ter em casa. Já estou dando uma dica aí para facilitar meu time aqui, né? Minhas consagradas aqui. Vamos ver, né? Vamos lá, pode começar. Pega a caneta, abre a caneta. Um, dois, três e vai. Mouse. Muito obrigada, Bel, por ser claro. A gente arrasou a Isabela agora. Foi uma pessoa justa. Acertou o desenho. Finalmente, né? Não foi só a Bel que acertou por aqui. Bom, gente, agora a Isabela diminuiu um pouquinho a desvantagem. E pode ser que as estagiárias consigam alcançar. Mas, né, você tem a chance de desenhar mais uma vez e aumentar o seu placar. Você está preparada? Estou preparada. Vamos lá. Vamos lá. É, Bel, vamos lá? Vamos lá, Bel. Aqui, por favor, segura para mim. Ai, vai. Esse deu uma complicada aí para o seu lado, graças a Deus, né? Porque você está com muito ponto. Vamos ver se elas conseguem adivinhar. Posso começar aqui a contagem? Pode. Um, dois, três e vai. Mas como que elas vão falar exatamente o que está escrito? Pancaca americana. Gente, não é possível. A gente tem aqui uma campeã de desenho com a CH. Arrasou dando pontos e pontos e pontos para a Isabela. O que você tem a dizer? Eu tenho a dizer que, na verdade, as estagiárias estão ganhando porque a gente está demais adivinhando tudo. Exatamente. Elas eram preparadíssimas e estudaram na noite anterior. Bom, gente, está ficando tenso esse jogo. Isabela com sete pontos e estagiárias com apenas quatro. Mas eu confio porque agora a competidora que vai jogar é a Anne. Anne, minha própria estagiária. Né, Anne? Você está preparada para essa brincadeira? Fiquei conversando com você tanto sobre isso, sobre esse vídeo. Nenhuma dica, né? Nenhuma dica. Não dei dicas, porque eu sou uma pessoa justa. Mas tenho certeza que você vai arrasar como você arrasa em tudo. Muito fofo. Edição, coloca os corações aí, hein? Então vamos lá. Você lê e me mostra. Vou ficar aqui, por favor. Vamos lá. Estou com fé, estou com fé. Então, vamos? Um, dois, três e vai. Ai, meu Deus, ficou muito horrível. Vai dar tudo certo. É a lâmpada do Aladdin. Acertou! Gente, a disputa está ficando acirradíssima. Mas as estagiárias que lutem, como diz o meme, agora vamos ver se vocês vão acertar o desenho da Isabela. Bom, gente, chegamos na rodada final da Isabela. Pode se alongar aqui, esticar os bracinhos, que agora a gente vai ver se você vai mandar bem no desenho ou não. Vamos lá. Vamos ver. Pode fazer. Descomendado. Posso ver? Nossa, é meu, gente. Esse momento é meu. Esse tá fácil, hein, meninas? Eu acho que ela vai realmente levar a essa brincadeira. Então vamos começar? Vamos. Um, dois, três e vai. Esse momento é meu, meninas. Gravata. Gravata. Gravata vermelha. Sim! Não, 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 não. Bom, gente, nove pontos. Infelizmente as estagiárias, mas se elas conseguiram desenhar a Isabela acertar, não vai dar muito certo. Mas a gente vai fazer elas brincarem mais uma vez, a última rodada. Eu vou colocar até pra vocês, pra valer e ver se dá um empate pelo menos, que esse desenho de vocês vale a três pontos. Se a Isabela acertar vai valer três pontos, hein? Então vamos nessa? Pra ser justo e empatar, vamos ver. Bom, gente, como eu falei, esse desenho vai valer três pontos. E a responsabilidade inteira está na Bel para o time das estagiárias. Mas eu acredito que você vai conseguir, afinal de contas você acertou todos os desenhos. Então tá preparada? Vou preparar. Vamos lá? Ah, só tem um, né? É o último. Tá. Deixa eu ver. Não, precisa, eu preciso ver que é isso ou que divulgação é essa. Então tá bom. Gente, tá presente. Então vamos lá. Um, dois, três, e vai. É uma máquina de lavar. Nove? Um copo. Gente, deixa eu explicar. É aquele tipo na casa de papel, que você gira, tem todo um negócio. Exato. Super, ficou super. Gente, esse foi o jogo. É claro que eu puxei sardinha pro meu time. E nessa rodada super assombra do final, ficou tudo empassado. A Isa com nove pontos. A Isa com nove pontos. As estagiárias com nove pontos. Meninas, foi difícil? Ai, foi um pouco, mas eu dei meu melhor, sabe? Eu queria dizer que o nosso time é maravilhoso. Estou muito orgulhosa, não poderíamos ter ido melhor. Exatamente. Mel e Anny, um recado? Poder ir melhor? A gente até poderia ter ido. Sempre dá pra ser melhor, gente. A gente deu o nosso melhor neste momento. No próximo desafio, no próximo desenho do CH, com certeza vocês vão arrasar. E vocês, o que você achou? Achou que mandou bem? Olha, a gente estava bem nervosa, mas no final foi bem tranquilo, me diverti. Obrigada também pelos desenhos que você colocou, né? Ajudou bastante a gente, não é mesmo? Ajudei, né, gente? E conta agora pros seus fãs o que eles podem esperar da série Bia. O que tem aí pra ver? Gente, então, em breve vai vir o Bia Live Tour. Que a gente vai sair de seus negros na América Latina. Estão super emocionados. Em junho a gente vai estar no Unimed Hall. Já foi o ponto. E vocês já podem comprar os seus ingressos. Já estão à venda. E em breve também começa a segunda temporada. Bom, e aí eu acho que com essa segunda temporada, o que fica o ensinamento? Que você talvez, Isabela, precisa realmente, assim como a Bia, fazer uns aulhinhos de desenho. Exatamente. Fica aí essa lição, né, minha gente? Exatamente. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham adorado. Quer deixar um beijo pros seus fãs? Gente, muito obrigada. Um beijo pra todos os fãs brasileiros. Um beijo pra Capricho. Amo vocês. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir. Espero que vocês tenham gostado do Desenhando com a CAH. E a gente se vê numa próxima. Um beijo. Um beijo. 1, 2, 3. 1, 2, 3.